Eu estou com o senador Márcio Bittar, ele é do MDB do Acre, já foi deputado estadual, deputado federal e hoje assumiu pela primeira vez o mandato de senador. Senador, queria que o senhor falasse para a gente das suas prioridades aqui para o Senado, o senhor é muito envolvido com essa pauta da segurança e também tem uma preocupação com o comércio bilateral entre o Acre e o Peru. O que o senhor falasse das suas prioridades? O Brasil passa por uma gravíssima crise econômica, fruto de uma gastança desenfreada de décadas e agora precisa fazer o ajuste fiscal, ou faz ou não tem remédio para as outras questões. E o pacote da segurança, são duas questões fundamentais que estão interligadas. A educação e a saúde é muito gestão, corrigir desperdício e corrupção, mas a segurança, ela necessita de mais recursos. A minha área, por exemplo, faz fronteira com Peru e Bolívia, os dois maiores produtores de cocaína do mundo e é praticamente uma região toda aberta e o tráfico entra por lá e se esparma pelo Brasil inteiro. Então, ajudar o Brasil a cumprir a pauta econômica defendida pelo ministro da Fazenda e consertar, endurecer leis para a segurança pública são prioridades. Senador, em relação à eleição do Senado, a sessão foi marcada para daqui a pouco, às 5 horas da tarde, há um número recorde de candidatos. O que o senhor espera? Tem alguma previsão? Olha, é uma incógnita. Eu defendi o nome da Simone Tebbit na bancada do MDB, mas eu tenho que respeitar o resultado. O senador Renan tem direito, tem legitimidade, os colegas que votaram nele, também eu não posso tirar deles o direito. Como eu abri meu voto a favor da Simone Tebbit, que eu acho uma mulher preparada, acho que o Congresso teria uma grande presidente, pela primeira vez uma mulher, que reúne todas as qualidades, fico, lastimei de não termos essa oportunidade. Acho que Simone teria uma eleição mais tranquila, agora para mim é uma incógnita.